Nesse vídeo eu vou falar para você uma solução para aquele caso que o seu quarto fica distante de onde está o roteador da sua internet e aí o sinal do Wi-Fi chega com uma intensidade muito fraca no seu quarto ou em outro ambiente da sua casa. Ou então, pior ainda, você está lá no seu quarto e você tem um computador de mesa, um desktop, e aí você quer conectar ele na internet, mas você está longe também do roteador, não dá para passar um cabo de 10 metros, 20 metros lá pela casa. Bom, até que dá, mas não é uma opção muito viável. Então, eu vou mostrar nesse vídeo a solução para isso, que é passar a internet pela eletricidade, pela rede elétrica da sua casa. Então, bora para o vídeo. Eu vou explicar a solução usando como base esse aparelho que eu tenho, que eu uso geralmente, muito bom, da D-Link, é o código que eu vou colocar aqui porque isso não importa muito. O que importa é como isso funciona, quais são os pontos positivos, negativos e qual o impacto que isso vai ter. O produto que você usa especificamente não interessa tanto. É bom você comprar de uma marca confiável e esse mesmo que eu tenho, eu estou satisfeito com ele, mas eu vou explicar mais o conceito disso. Ele funciona de uma forma bem simples. A gente só conecta esse aparelhinho menor no cabo aqui, esse cabo aqui ele entra no roteador e aí essa parte aqui vai na tomada. Aí não é bom colocar nenhum filtro de linha, nenhum adaptador, é bom já ir direto na tomada. No máximo colocar um T ou uma extensão ali, mas o ideal é que ele vá direto na tomada. Beleza, você conectou aqui na sua rede elétrica. Agora a gente vai pegar esse outro aparelhinho e a gente vai ligar ele em qualquer ponto, qualquer outra tomada da casa, que pela rede elétrica o sinal de internet vai caminhar até o roteador. E aí a partir desse aparelho a gente vai ter uma Wi-Fi com sinal máximo e vamos poder conectar dois outros dispositivos pelo cabo de internet. Por exemplo, vou conectar aqui um notebook. Então pronto, conecta o notebook. Beleza, e aí a gente conectou aqui na tomada. Então a informação ela vai passar por esse aparelho, vai pela tomada e vai chegar por esse daqui e entrar no seu roteador. Então você vai ter uma conexão de internet. E agora eu vou falar os pontos positivos e negativos disso aí. Primeira coisa que isso é uma conexão muito rápida. Então ela funciona como se fosse ali uma internet por cabo direto. Ela funciona muito bem e é impressionante tão bem como isso funciona. Eu fiquei impressionado. Então você pode ter um desktop que está em outro ambiente, longe do roteador e conectar ele na internet por cabo. E a latência, que é o tempo que demora para esse pacote ir de um lado para o outro, não aumenta significativamente. Nem percebi um aumento. Então você continua com um ping baixo e com uma internet de alta velocidade. Então em quesitos técnicos isso é muito bom. Esse específico que eu tenho, ele permite até 200 megabits por segundo de conexão de internet por cabo. Agora se eu conectar isso lá no meu quarto e quiser usar, por exemplo, um celular direto nele ou um notebook pelo Wi-Fi, conectar por ele e não lá pelo roteador principal. Aí eu consigo ficar com um sinal forte. Fica lá com cinco pauzinhos, ou seja, eu fico com um sinal máximo e consigo usar uma internet rápida em outros cômodos da casa. E o legal é que você pode usar vários desses. Se você tiver uma casa muito grande aí, pode conectar vários. Então, aspectos técnicos, beleza. Vai funcionar tanto o Wi-Fi para conectar vários componentes, como dois por cabo de internet. Funciona, beleza. A configuração é só você clicar um botão aqui, clicar aqui e aí eles sincronizam na rede. E aí já vem com uma senha padrão. Para mudar essa senha, dá um trabalhinho. Então, sei lá, deixa padrão mesmo. Ou então depende do seu aparelho, olha o manual lá e muda essa senha. Mas aí você já tem a rede funcionando. O Wi-Fi dele vai até 150 megabits por segundo, que é uma Wi-Fi bem rápida também. Então, esse aparelho, em quesitos técnicos, show de bola. Agora, o que você deve prestar atenção é que você não deve passar nem esse aparelho, nem esse outro tipo, por nenhum filtro de linha, nenhum quadro de energia. Eles têm que passar pela eletricidade, sem passar por nenhum desses equipamentos. Disjuntor, fusível, nada disso. Tem que ser só pelos cabos elétricos. Conectar direto na tomada mesmo. Então, se por exemplo, nessa casa que eu estou aqui mesmo agora, no andar de cima, eu conectei e aí eu tentei colocar isso aqui no andar de baixo. Não funcionou. Por que não funcionou? Porque o andar de cima, ele usa um quadro de energia separado. E o andar de baixo é outro. Mas quando é um apartamento, normalmente é tudo no mesmo quadro de energia. Ou quando é o mesmo andar de uma casa. Até às vezes a casa toda é no mesmo quadro, mas às vezes tem mais de um quadro. Então, é importante prestar atenção nisso. Só funciona dentro da mesma rede. Por exemplo, o seu vizinho, ele não vai ter acesso, que é até bom, né? Mas a sua internet, ela não passa para a rua, ela não passa para os vizinhos. E se a sua casa tiver várias divisões, vários quadros, só vai ficar contido nesse quadro. Não vai passar para outro, né? Um outro problema que a gente tem é que isso daqui, como ele passa pelos cabos de eletricidade da sua casa, ele vai depender da qualidade desses cabos. Eu já testei isso em outras três residências e tive muito sucesso. A gente ficou com a velocidade máxima da internet. Mas nessa que eu toquei agora, é uma casa um pouco mais antiga. A elétrica dela não foi tão bem feita assim. Então, o que aconteceu? Quando eu conectei isso no meu computador, eu obtive uma velocidade máxima menor. Mas funcionou, beleza. Só que devido à limitação da eletricidade da casa mesmo, eu não consegui uma qualidade máxima. Os cabos devem ser menores, aí não conseguiu passar todos os dados. Ou tem algum, sei lá, alguma descontinuidade, algum problema, que não deu. Mas em outros três lugares que eu testei, eu consegui a velocidade máxima. Então, esse é um problema e que mais ou menos, né? Pode ser um problema ou não e se for um problema, nem é tão grave. Mesmo a rede elétrica sendo ruim, eu ainda conseguia... Eu tô conseguindo 40 megabits por segundo, o que é bom ainda. Não tá sendo 150, mas tá sendo 40, tá sendo razoável. Agora, uma coisa que acontece que é ruim mesmo... Isso é até engraçado, às vezes eu tô assistindo uma aula online e aí... Outra pessoa liga o liquidificador. É um motor elétrico, né? Ele adiciona muitas fases na rede, muitas... Essas coisas de potência aí, que prejudica a qualidade da energia e tal. E aí a internet trava na hora. E aí, quando para o liquidificador, ela volta. Então, é uma coisa bem específica, é um motor elétrico. A geladeira não faz isso, o micro-ondas não faz isso. Só o liquidificador, que eu já vi fazendo isso. Mas pode acontecer com outros equipamentos. Esse aparelho, ele não vai gerar problema em nenhum outro. E nenhum outro, eu acho que vai gerar problema nele. Mas só vai atrapalhar a internet ali na hora que você liga um motor elétrico. É um problema bem específico, mas é bom você ter ciência disso também. Por último, uma coisa que acontece também, é que se a casa tem uma rede elétrica pior, quanto mais perto você estiver do... Quanto mais perto um estiver do outro, melhor fica a qualidade. Se estiver muito longe, começa a piorar. Mas igual eu disse, eu já conectei 20 metros de distância, um aparelho do outro, com uma casa que tem a rede elétrica bem feita e a velocidade ficou máxima. Então, não tive problema com isso. Mas pode ser um problema, se você for uma distância muito grande, o sinal fica um pouco mais fraco. Esse aparelho aqui que eu tenho em mãos, ele só tem Wi-Fi na banda de 2,4 GHz. Ele não tem a frequência lá de 5 GHz, que muita gente gosta, que ela é mais rápida, tem que estar mais perto, mas quando conecta nela ela é mais rápida. Mas existem outros aparelhos desses que tem a frequência de 5 GHz. E aí, para esse aparelho aqui e para outros que eu recomendo, eu vou deixar links na descrição, para se você se interessar, comprando por lá, você ajuda aqui o canal e não paga nada mais por isso. Muito obrigado e te vejo aí no próximo vídeo. Até mais!